Para cada aspecto, eu peguei uma frasezinha tirada de contexto clínico. Tem horas que eu não consigo me controlar. Para definir desregulação emocional, eu tenho que definir regulação emocional. Regulação emocional diz respeito de... Olha essa definição. Capacidade de modificar o estado emocional para um estado adaptativo com ações dirigidas a objetivos. Ok? Bom, capacidade de modificar o seu estado emocional para um estado adaptativo com ações dirigidas a objetivos. Eu tenho que pensar que existe uma homeostase emocional. Então, que nem a temperatura corpórea. Tem que estar ali numa faixa, o pH 35, 40... Tem que estar numa faixa. E existe uma homeostase emocional. A gente tem que estar nessa faixa. É meio entediante. Mas a gente tem que estar nessa faixa. Quando a gente fica feliz, a gente ri. A gente, nossa, gargalha, compartilha. Vai fazendo formas para a gente se regular, se autorregular e voltar para essa faixa homeostática. Quando a gente fica bravo, a gente grita, a gente xinga e volta para essa faixa homeostática. O paciente com TDAH, ele tem uma grande dificuldade de tolerar sair dessa faixa. E ele tem uma dificuldade de voltar para essa faixa. Então, se alguém fecha você no trânsito, você fica chateado. Aí você precisa pensar, poxa, que saco. Mas, bom, sei lá, essa pessoa está com pressa. Qual que é o problema dela? Vou aqui na minha. Não gerou nenhuma repercussão. Respira fundo. Ou seja, você recrutou esses dois requisitos. Flexibilidade cognitiva. Você reconsiderou o que estava acontecendo. Você respirou fundo e se acalmou. Pronto. Você conseguiu se regular. O paciente com TDAH, não. Ele sai desse... E para ele voltar para esse estado homeostático, ele precisa explodir. Ele vai explodir. Ele vai ficar um tempão ali irritado, propenso a brigas, explodindo e gritando e sendo impulsivo. O histórico, né? A primeira descrição de TDAH na literatura que entra na lesão cerebral mínima, ou seja, vamos fazer autópsia, ver o cérebro dessas pessoas que morreram, que elas são hiperativas, desatentas e desreguladas. Então, ele era um sintoma nuclear. Vamos ver o cérebro dessas pessoas. Ah, não achei nada. Bom, eu mexo com a anatomia. É lesão cerebral mínima, ou seja, não tem nada. Depois, na histologia, vamos ver se tem alguma coisa. E depois, quando chega o DSM-3, ele tira a desregulação emocional como um sintoma nuclear e coloca lá naquele textinho do DSM. Ah, características associadas que ninguém lê. Mas, muitas vezes, é o que mais prejudica a vida do adulto com TDAH. Então, a desregulação, ela está associada também à irritabilidade crônica. Então, essa impaciência, essa propensão a brigas, a reações agressivas e explosões. E é interessante essa frase que muitas vezes os familiares falam. Cinco minutos depois, parece que nada aconteceu. Brigou, gritou, me chamou de tudo quanto é nome e depois estava lá. O que você quer pedir? Vamos pedir um iFood? Completamente descontraído, como se nada tivesse acontecido. E aí, voltando para a engenharia que o Luiz citou, eu penso assim, área embaixo da curva. Então, é como se assim, essa pessoa com TDAH, ela saiu da homeostase emocional, foi muito lá em cima, fez um pico muito acima dos outros e voltou rapidamente. E uma outra pessoa sem desregulação emocional, ela saiu, ela ficou chateada e talvez leve um dia, dois, para ela conseguir voltar e lidar com essa mágoa. O paciente com TDAH, não. Já saiu e já voltou. E ele não quer que você fique de mal. Não quer que você fique de mal. Porque ficar de mal é desconfortável, é voltar para esse estado fora da homeostase. Ele não quer um desconforto. É incapacitante crônica e essa estatística é a única que eu coloquei na aula. Entre 30% a 70%. Que eu brinco que é o só sei quem nada sei. Vai chover? Ah, entre 30% a 70%. Não adianta nada. A gente quer saber o que de estatística? É a menoria dos meus pacientes? É a maioria dos meus pacientes ou é mais ou menos metade? Aqui eu não consigo saber. Mas garanto que é algo que incomoda muitos pacientes. E muitas vezes os pacientes nem vão abordar. Porque se você não souber investigar, eles não vão trazer. Existem três entidades nosológicas distintas. Esse é um questionamento desse artigo do American Journal. TDAH com desregulação emocional. TDAH sem desregulação emocional. E uma desregulação emocional como um fenômeno a parte. Eu prefiro pensar nisso. Acho que a desregulação emocional é transdiagnóstico. Ocorre também em outros quadros. E tem muita criança que a gente atende que é uma desregulação emocional. Que ela não preenche nada no DSM-5. Nada. Nada. É uma desregulação emocional que a gente fica ali tentando ver o que a gente vai fazer. Futuro da compreensão. Ardoc? Quem sabe? Eu sei que tem muita gente muito fã do Ardoc. Acho que prometeu muito e trouxe pouco ainda. Mas quem sabe um dia. Resumo neurobiológico muito rapidinho. Esses processamentos bottom-up. Então, de sentir. E vai lá para o córtex inibir. Então, tudo que vem de baixo. O paciente com TDAH é mais sensível. Então, uma coisa legal para um paciente é muito legal. E uma coisa ruim é muito ruim. O sentimento, o sistema límbico está muito, 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 muito mexido com qualquer estímulo. Então, ele tem uma vida mais feliz e mais irritado e mais bravo. E os processamentos de inibição top-down são menores. Então, o paciente é mais impulsivo. Ele tem mais dificuldade de se controlar. E ele é mais sensível a estímulos. É a fórmula para explodir. De diagnósticos diferenciais é aquilo. Autista tem desregulação emocional. TOD. Transtorno emotivo intermitente. É basicamente isso. Border. Transtorno por substâncias. E é importante falar sobre a desregulação emocional situacional. Então, é uma desregulação emocional, por exemplo, na hora que está no masterclass, assim, e deu alguma coisa, que saiu do ponto. Você falou mal do RDOC e eu boicotei o seu microfone, cara. É. Tranquilo. Obrigado. Então, a desregulação emocional situacional... Obrigado. Falou. A desregulação emocional situacional, por exemplo, é só no meu relacionamento afetivo. Com os outros ambientes não acontece. Então, cuidado. É uma desregulação emocional relacionada, assim, uma dificuldade de lidar com relacionamento, dificuldade de lidar com chefe, dificuldade de lidar com problema. Ou é algo pervasivo. Como tudo na infância e adolescência, até na vida adulta, a gente tem que ver. É pervasivo? Ocorre esse sintoma em vários ambientes? Ou está mais relacionado a um ponto específico? Específico. E o tratamento? Os psicoestimulantes ajudam. E olha que interessante. A TCC é mais efetiva na desregulação emocional do que na desatenção e hiperatividade. O paciente tem desatenção? Ele vai fazer TCC? A TCC reabilita a atenção? Não. A TCC ajuda ele a se programar, de não fazer 300 coisas ao mesmo tempo, fazer um passo de cada vez, ambiente silencioso, mas a TCC não reabilita a desatenção. A TCC controla a hiperatividade? Não. O paciente tem uma hiperatividade psíquica, uma hiperatividade motora. A TCC pode ajudar com técnicas, mas a desregulação emocional não. Por quê? A TCC ajuda na auto-percepção e na flexibilidade cognitiva. Toma o tempo. Foco. Foco. Agora eu vou falar de foco para a gente entrar no hiperfoco. Existem vários modelos de foco. Eu gosto desse modelo aqui que tem esses quatro elementos. Um, vigília. Se vocês dormiram, se vocês estiverem dormindo, vocês não vão prestar atenção. Não tem ninguém dormindo, muito obrigado. Cognição. Se eu estiver falando em grego, vocês não vão entender. Ou se eu estiver falando em um tema de psiquiatria para uma pessoa que não é da área, ela vai entender menos. Então, isso vai modulando o quanto eu vou conseguir prestar atenção ou não. Se a aula for em grego, por mais que você esteja interessado, você vai prestar atenção um pouco e depois vai passando. O interesse. Tem que ter o interesse. O que eu estou falando aqui tem que ter algum sentido para a vida de vocês. Senão vocês não vão prestar atenção. E o estímulo? É muito difícil eu conseguir competir com o filme da Marvel. Tem muitos e mais efeitos especiais. Tem um monte de luz, cor, barulho. Ele está o tempo todo, Instagram, TikTok, está o tempo todo buscando estimular você para que você mantenha o seu foco lá. O vídeo dura cinco segundos. Você já passa, já é outro. Você já está o tempo todo com uma informação nova. Esse é um dos modelos de foco. E eu acho interessante quando os pais falam, ah, não tem TDAH, porque ele fica a hora jogando videogame. O videogame tem muito estímulo. Dá para focar. Agora, na hora de lavar a louça, já se distrai, levanta, sai. O foco dessa pessoa é muito menor numa tarefa entediante. A questão não é a dificuldade de foco, é a instabilidade do foco. E aí a gente vai entrar aqui no que o adulto fala. Às vezes eu não consigo parar de pensar em alguma coisa. O que é o hiperfoco? Vejo gente concordando. A aula de TDAH no adulto é sempre assim. Todo mundo se identifica com várias coisas. É mais fácil se identificar com isso que com aula de esquizofrenia. Mas, com cuidado, vejam com seus psiquiatras o qual que eu diagnóstico vocês. A definição, então. O hiperfoco é um foco excessivo, né? Em itens irrelevantes, pouco produtivos, ou foco, além do necessário, em partes de itens relevantes. O quê? Foco em itens irrelevantes. Então, o paciente que tem que fazer uma petição, advogado, mas ele não consegue parar de pesquisar sobre sabres de luz do Star Wars. Não consegue. É uma delícia. Ah, porque o do Mace Windu é diferente do não sei o quê. E fica lá falando um monte para você. E aí, foco em, além do necessário, em partes de itens relevantes. Um paciente economista que tem que preencher uma planilha, mas tem uma coluna que ele achou super legal. E aí ele está pensando como ele pode fazer essa coluna melhor. Aí ele abre uma subplanilha dessa coluna. Aí ele começa a pesquisar vídeos no YouTube de como fazer essa coluna. E quando ele vê, ele está fazendo um curso de investimento. Costuma ser multitemático. Essa é a palavra-chave aqui para você diferenciar de, por exemplo, o interesse restrito no espectro autista. É multitemático. A pessoa gostou do sabre de luz, do Mace Windu, aí veio o Samuel Jackson, aí está vendo o Marvel. É multitemático. Diferente de, por exemplo, um autista que gosta de linhas de trem. E ele fica há anos, meses, focado naquela questão das linhas de trem. Consequências do hiperfoco. Então, o paciente pode perder a noção do tempo. Por exemplo, nossa, eu vou só pesquisar um pouquinho sobre essa coisa do Star Wars. Quando vejo, já passou o dia inteiro. E aí chega o final do dia, está irritado, está cansado, não fez nada do que precisava, procrastinou, está com raiva. Perder a noção do mundo ao redor. Isso é uma outra coisa. Ah, fica lá horas jogando videogame. Mas se cair o mundo ao redor, se pegar fogo na sala, se você chama, não olha. Porque está hipnotizado. Perder o autocuidado e necessidades pessoais. Quantos pacientes autistas adultos não falam assim, eu estava tão entretido com aquilo que eu nem almocei. Não lembrei de almoçar. Dificuldade de desligar e mover para outra tarefa. Esse é um dos grandes problemas. Então, quando você ensina, por exemplo, o Pomodoro. Faz 15 minutos, dá 5 de intervalo, faz 5 minutos, dá 5 de intervalo. No intervalo, não entra nos seus estímulos de hiperfoco. O hiperfoco vence. Tem paciente que fala que o hiperfoco dá tanto prazer, que prefere o hiperfoco do que uma relação sexual, do que sair com as pessoas. Porque o hiperfoco é muito bom. Nada consegue competir com o hiperfoco. Sentir-se viciado no prazer que o hiperfoco traz. Travar em detalhes e não ter a visão do todo. Então, às vezes, o paciente TDAH fica numa parte de uma tarefa e ele não consegue ter a visão do todo, porque ele ficou num hiperfoco. Diferencial. Como é que eu vou diferenciar isso de hipomania? A hipomania, ela costuma vir da avolição. Então, o paciente está empoderado, cheio de desejos. Ele está grandioso. São planos hiper-mega-grandiosos, que condizem com essa grandiosidade de autoestima que ele é naquele momento. É diferente de ficar interessado no sabre de luz, por exemplo. Interesses restritos no autista, eu já falei, dessa questão de maior consistência temporal. Crenças delirantes na psicose. E preocupações do TAC. O paciente está o tempo todo preocupado com essas coisas. Mas elas são distônicas, né? Elas geram incômodo. Eu estou preocupado porque o cara vai me pegar e ele é um alienígena. Ou eu estou preocupado com ciúme obsessivo ou com uma preocupação financeira. E isso está dominando a minha vida. Isso é distônico. É um grande foco, mas é distônico. O hiperfoco do TDAH dá muito prazer. A compulsão por jogos de masturbação pode ser que o paciente tenha vários temas de hiperfoco e também fique ali horas no aplicativo de paquera. ou horas em sites pornográficos. A questão é, de novo, a consistência. Ele fica também, ele fica várias horas em pornografia por dia há várias semanas, há meses. Isso está atrapalhando? Bom, já virou uma compulsão também. E os hobbies? O hobby, ele não invade a cabeça. Um psiquiatra com hiperfoco, por exemplo, que eu atendi outro dia, que, nossa, ele estava pesquisando o sofá na Tokstok. Estava muito feliz. Vendo um monte de sofá. Não conseguia atender os pacientes. Porque enquanto estava nos atendimentos, tinha que fazer um alt-tab para ver uns sofás de vez em quando. Porque o hiperfoco, ele metastatiza. Ele vai invadindo outras áreas da sua vida. E quando você vê o seu repertório socio-ocupacional, está dominado. Por que o Homem-Aranha está aqui? Para vocês não se esquecerem. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Tem uma adolescente que fala para mim que o alisdexanfetamina é um superpoder. Eu tenho um adulto que toma o alisdexanfetamina e fala que ele se sente o Popeye, comendo o espinafre lá. E eu estou aumentando o foco desse sujeito. Se ele usar esse período do psicoestimulante, TDAH é diferente de depressão e ansiedade que eu trato o dia inteiro. Eu estou tratando algumas horas do dia. Se ele usar esse período do psicoestimulante para ficar no hiperfoco dele, ele vai piorar. Ele vai ter mais consequências disfuncionais. O tratamento, a TCC, TO, ajuda também a ampliar o repertório e reabilitar a função executiva. Ajudar o paciente, principalmente, a criar métodos de stop. É que nem criança. Vamos embora. A criança grita, chora, não quero ir. Ó, daqui 10 minutos a gente vai embora. Daqui 5 minutos a gente vai embora. Tá acabando a brincadeira, mais 30 segundos. Então, claro, isso é uma forma muito simplificada, mas é ajudar o paciente a ter rituais de stop. Para parar e sair desse hiperfoco, que é muito difícil. Os dois últimos. Fadiga. Isso, agradeço ao meu parceiro de vida, Felipe Lobo, que ele deu esse exemplo dos pacientes. O paciente TDAH, a cabeça não para. Ele está desatento. Ele está procrastinando. Ele estava no hiperfoco, foi super legal, mas agora ele voltou para aquele vazio que ele fica desregulado. E aí ele fala assim, eu vou descansar. Aí assim que ele senta no sofá, vou aproveitar para mandar umas receitas pelo Memed. Vou aproveitar para não sei o quê. E quando você vê, no tempo vazio, a pessoa está sempre no vou aproveitar, vou aproveitar, vou aproveitar. e ela não consegue descansar. Então, a definição de fadiga, genérica aqui, sensação de cansaço decorrente de esforço, físico e mental, vou acrescentar, contribui para a fadiga. O esforço, além da média, para focar no dia a dia. Poxa, o paciente tem que, sei lá, cozinhar um arroz. Ele gasta muito mais ATP, muito mais energia para conseguir cozinhar esse arroz do que alguém que não tem TDAH. Porque é uma tarefa chata, entediante, que você tem que ficar ali um tempo. E o foco dele foi muito longe. Então, ele gastou muita energia para fazer essa tarefa mais simples. E aí, quando ele volta para competir com uma outra pessoa que acabou de fazer arroz, essa outra pessoa não gastou tanta energia. Perda de tempo procurando o que perdeu. Quanto o paciente não fala assim, poxa, esse remédio está me ajudando e tal. Quando eu chego no trabalho, flui super bem. Mas de manhã, é 40 minutos para achar. Ou a chave do carro, ou o celular. Tem dia que eu vou sem carteira. Aí eu me complico, porque eu fui almoçar e aí não tinha como pagar. Eles não aceitavam Pix. Que lugar não aceita Pix. Que absurdo. Desperdício de tempo em tarefas. Inquietação psíquica e motora. Isso causa fadiga. Isso cansa. Os pacientes reclamam muito de cansaço porque a cabeça não para. Isso é interessante quando o paciente fala assim, ah, esse remédio aqui é super caro, né? Não, não. Só vou usar nos dias de trabalho. E aí chega no final de semana, o paciente não usou. Mas ele não consegue descansar. Então, é interessante mostrar para o paciente o quanto essa hiperatividade mental também cansa. Então, talvez, vale a pena tomar o psicoestimulante também quando ele está numa viagem ou está num tempo de descanso para que ele consiga até se organizar para descansar. Porque quem está com essa cabeça que não para, não consegue descansar. Intolerância tédio. Eu acho que esse é um termo muito interessante. O paciente tem intolerância tédio. Dificuldade de relaxamento. E isso pode gerar, claro, sintomas ansiosos, depressivos, secundários. Diferencial, o TAG. Então, o paciente está muito preocupado, ele fica cansado. Depressão. Falta de energia, um dos critérios. Sintomas negativos. Apatia. Dá para ver, né? É bem diferente. E o tratamento. O psicoestimulante, ele vai melhorar a atenção. Meditação. Você falar de meditação para um paciente com TDAH superativo na primeira consulta, ele vai falar assim, você não entendeu nada. Você não me entendeu, eu vou em outra pessoa. Porque você acha que eu consigo meditar com essa cabeça que não para? Eles não vão, eles vão sair fora. Então, na hora certa. Na hora certa. Vai reabilitando, vai ensinando a cabeça a ficar quieta. Orientações comportamentais para relaxamento. Ampliar o repertório desse paciente. Olha uma ideia legal. Associar atividade física. Então, poxa, essa hora, a tarde, a tarde que dá um pico de energia, que você não consegue descansar. Poxa, vamos aproveitar a tarde para você jogar futebol com seus amigos, reabilitar a função executiva, melhorar o sono. Pacientes com TDAH, 70% vai ter atraso de fase. Porque eles falam que é insônia, mas não é insônia. Se ele pudesse acordar às 5 da tarde, ele acordava às 5 da tarde, ele não tinha insônia. Não é insônia, ele tem atraso de fase. Ele só consegue dormir 3 a 5 da manhã. Ou pacientes com TDAH, muitos deles têm pernas inquietas. Vamos pedir polissono para esses pacientes. Vê se eles têm perna inquieta. Tratar também. Atividade física. Cuidado com períodos de vale do rebote do psicoestimulante. Vale do rebote é da minha cabeça. Eu acho uma expressão que vale a pena. Você toma o psicoestimulante. Uma hora ele começou a fazer efeito. Ajuda, ajuda, ajuda. De repente vai acabar a meia-vida ali. 8, 10 horas depois, acaba a meia-vida. Tem pacientes que são muito sensíveis nesse período, que eu chamo do vale do rebote. Que acabou a meia-vida, eles estão ali, eles ficam muito mal, ficam apáticos. Tem paciente que chega para mim e fala assim, olha, eu tenho TDAH, mas já tentei tratar. Vem vance, conserta, ritalina LA, ritalina, não funciona. E aí você vai ver, na verdade funciona. A questão é que o paciente tem esse vale do rebote, que é essa falta de energia, essa fadiga importante no meio do dia. Às vezes vale a pena fracionar a dose. 15 de lisdexamfetamina de manhã, formulado, 15 no almoço, pronto, você já tirou o vale do rebote e era uma fadiga só em um período. Cuidados com a falta de apetite e hidratação. Tem paciente que fala assim, nossa, eu tomei esse remédio, até funcionou nas primeiras duas horas, mas depois o resto do dia eu não consegui me concentrar nada. Você comeu alguma coisa? Se eu não tiver glicemia no seu sangue, você não vai se concentrar. Você está bebendo água? Não, você vai ter dor de cabeça. Não vai rolar. Por fim, a procrastinação. Sou preguiçoso, depois eu faço. Eu acho interessante esse sou, porque olha o quanto um transtorno mental de neurodesenvolvimento que veio lá atrás, que a pessoa não tem referencial de normalidade, olha o quanto esse transtorno mental definiu a autoimagem da pessoa. Será que essa pessoa é preguiçosa de fato? É que nem quando criança fala o TDAH para falar para mim, ah, eu não gosto de fazer deslição de casa. Você não gosta, você não consegue. Ah, eu vou bem na prova. Mas a prova é uma coisa, você tem adrenalina para compensar ali o seu foco na lição de casa. Não. Então, postergar, fazer depois. E o ciclo da procrastinação? Tem vários pontos. Às vezes eu levo uma consulta inteira só para falar de procrastinação. Tem vários pontos da procrastinação. Vamos pensar num paciente que tem dificuldade de manter o foco. Então, você fala assim para ele, você tem que preparar uma aula no Masterclass que vai levar um tempão e tem que ler sei lá quantos artigos. E aí o paciente, ele começa a ler um artigo e ele fala, nossa, perdi o foco. Aí ele vai ler outro artigo, perdi o foco. Quando ele for pensar que ele vai ter que ler um artigo de novo, ele vai antecipar prazer ou muito desprazer? Ele vai antecipar desprazer. E ele já tem uma intolerância à saída homeostase emocional. Então, já é difícil engajar na tarefa. Tem dificuldade de terminar. Existe um conceito que o paciente também fala em pilha social. Que ela consegue fazer um social, conversar com as pessoas, mas chega um momento da noite que acaba a pilha social. E ela vai em eventos mais à tarde porque o Vem Vance ajuda. Porque se chega, saiu da dose, acabou a pilha social. Por quê? Prestar atenção no que as pessoas estão falando recruta muita atenção. Recruta muita atenção. Isso vai cansando a pessoa. Então, às vezes, a pessoa vai deixando tarefas pelo meio, ela vai deixando a louça pelo meio, ela vai deixando... arrumar a cama pelo meio, ela começa a fazer, aí quando ela vê, ela foi para o hiperfoco, ela não conseguiu voltar. Ela começa a procrastinar. Poxa, arrumar a cama dá tanto trabalho. Eu tenho que recrutar tanta energia. Eu não consigo terminar várias vezes. Eu fico frustrada. Por que eu vou arrumar a cama? Amanhã vai desarrumar de novo. Então, tem esses pontos. E a dificuldade de iniciar pode ser pela fadiga. Consequência, né? O paciente está super cansado. Deixou para fazer as coisas à noite. Eu adoro criança quando os pais falam nossa, o remédio, a ritalina aqui está ajudando. Mas aí a gente vai fazer a lição de casa com ele à noite e não presta atenção em nada. Claro! Não tem ritalina. Voltou para o TDAH basal. Vamos aproveitar o período do psicoestimulante. Disfunção executiva, que esses pacientes têm muito, que teria uma aula à parte até. Antecipação aversiva, como eu falei, o hiperfópico e a hiperatividade. Diferencial. Procrastinação seletiva. Ah, eu só não faço aquele mestrado. O resto não procrastina. Isso é uma procrastinação seletiva, né? Depressiva, porque você não tem mais afeto nenhum, você está triste, você vai procrastinar mesmo, você vai se propor a se focar em alguma coisa. Não, você está triste e vai ser muito difícil se focar. Ou ansiosa. E isso muitas vezes aparece no paciente TDAH adulto e muitas vezes a gente começa com inibidor seletivo para diminuir essa ansiedade para depois entrar com o psicoestimulante. Porque o paciente já fica tão ansioso, ele já acha que vai dar tudo errado, toda a tarefa que ele vai fazer, porque a vida inteira dele, ele aprendeu que ele tem uma incompetência de fazer as tarefas, que ele fica angustiado só de pensar que tem que fazer alguma coisa. E o tratamento? O psicoestimulante ajuda, mas aqui basicamente técnicas comportamentais, né? Então, dividir trabalhos grandes em mini trabalhos, porque o paciente TDAH ele precisa fazer o cheque. Ai, eu terminei essa pequena tarefa. Ele precisa dessa recompensa cognitiva imediata. Então, essa é uma estratégia interessante. Recompensas imediatas, tem o paciente que gosta de chocolate, mas aí, né? Aí entrar na aula de transtorno alimentar. Pomodoro, ambientes silenciosos, aproveitar. E aproveitar o horário do psicoestimulante para você fazer a tarefa. Então, se já é uma tarefa que você tem dificuldade de fazer no seu foco basal, use o período do psicoestimulante para fazê-la.